Música Vamos lá, hein? Opa! Olha aí, ó Você me deixou da ponta só porque a ponta molha mais, né? Olha aí, ó Eu vou nos proteger aqui Olha aí, segura aí, olha aí, olha aí Que não pode, que não pode Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Letra! Sai dedo, olha o meu! Sai levar o banho aí! Opa! Olha essa moça aí. Está escondido aí? Opa! 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 Olha aí, olha aí, olha aí! Opa! Eita, asqueira! Ah, sacanagem, sacanagem! E quem tem a impressão desse chuveiro aqui? Tem um jato que é pior, viu? Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Tem um jato pior! Olha só! Tá chegando! Tá chegando no jato! Olha bem aí o jato! Ah, Jesus! Vixe, vai pegar bem eles! Ai, Jesus! Não esperava por isso, não! Ai, ai, ai! Olha o jato aqui, olha! Chá! Ah, sacanagem, cara! Que sacanagem! Que sacanagem! Agora não molha mais nada, agora é suave! Agora só seca! Muito semelha! Muito semelha! Ah, tá fresquinho, amor! Ah, tá fresquinho! Tá até fresquinho! Caramba, você vai ter que ir sozinho de novo, tá? Roupou aí, não! Roupou! Que sacanagem! Ah, muito semelha! Vai ter que ficar com a montanha russa radical de novo pra ele secar, hein! Roupou! Eita! Roupou! 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 E aí, foi legal? E aí, foi legal